Existem três erros clássicos em estratégia empresarial que podem colocar qualquer negócio em situação de grande dificuldade. O primeiro deles é não ter um alinhamento entre cultura organizacional e a estratégia definida. Essa situação pode levar à ocorrência de interesses individuais do quadro de pessoal da empresa se sobrepondo aos interesses da própria organização. Isso pode gerar uma situação de conflito e prejudicar drasticamente as relações ali estabelecidas. Outro erro bastante comum é o desequilíbrio entre a capacidade comercial e a capacidade operacional. Se por acaso você tem uma situação em que a equipe de vendas é muito ativa, muito agressiva, muito proativa e gera muitos pedidos e a capacidade operacional não está preparada para atender a todas essas demandas, é quase certo que os pedidos não serão entregues e isso vai gerar um grande mal-estar entre a empresa e seus clientes e naturalmente comprometendo a imagem organizacional no mercado em que ela atende. Outra situação também clássica é quando a empresa define a sua política de preços com base exclusivamente na estrutura de custos. Isso pode levar a uma situação de concorrência predatória, de guerra de preços e baixa rentabilidade, sendo, portanto, extremamente prejudicial aos negócios. A experiência nos mostra que a formação estratégica de preços com base na percepção de valor do cliente e nos atributos do produto são muito mais efetivas para garantir uma posição sólida e um bom market share. Eu sou o Charles, sócio e fundador da Oicos Consultoria, e se esse assunto te interessa e você quer saber mais sobre ele, eu peço que entre em contato comigo por uma das minhas redes sociais, cujos links estão indicados aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigado por me assistir e até a próxima.